Senhor Presidente, senhores deputados, subo a essa tribuna hoje para falar de dois projetos, um deles já se encontra na pauta de hoje, mas não deve ser votado justamente porque nós conseguimos reverter a opinião da maior parte dos deputados em relação ao projeto que estabelece taxação para a Netflix, para serviços de streaming e também para as redes sociais, justamente porque num momento de crise, num momento de tragédia em que o governo deveria estar preocupado em evitar os seus esforços para lidar com a reconstrução do Rio Grande do Sul, em que todos nós estamos prestando atenção e nos esforçando e trabalhando para solucionar, independentemente de quais estados os deputados sejam, estão trabalhando para que o Estado do Rio Grande do Sul tenha o máximo de apoio de reconstrução possível, o governo está preocupado com duas coisas. Primeiro, em você taxar as plataformas de streaming, em taxar as redes sociais e, segundo, com acabar com a isenção da taxação das compras online, que é um outro ponto que deve ser votado, deve ser pautado amanhã e que vai contar com a nossa completa oposição e obstrução no plenário dessa Casa. Mas, primeiro, para falar em relação ao projeto da taxação das redes sociais e das plataformas de streaming, a alíquota aqui no Brasil seria a maior do mundo, 6%. Quanto outros países, como Portugal, a alíquota de 1%, Holanda, 2%, Alemanha, 2,5%, aqui a alíquota seria de 6%. O que essas empresas pagam hoje de ISS é 2%. Essa é a quantidade de imposto que o governo Lula quer colocar goela abaixo em relação a esse projeto. E não satisfeito em taxar as plataformas de streaming, também quer taxar o YouTube, também quer taxar o TikTok e reverter todo esse recurso. A gente sabe, nós conhecemos os grupos de artistas que sempre têm acesso a financiamento público e são sempre eles que utilizam dinheiro público para produzir filmes e séries que absolutamente ninguém assiste, que só serve para fazer militância político-ideológica, que não melhora a indústria do audiovisual nacional em absolutamente nada e que só serve para você financiar as mesmas produções fracassadas com viés ideológico para propagar e para difundir a ideologia, o lulopetismo, a ideologia de esquerda. E, para além disso, você ainda tem o benefício para redes de TV, como a Globo, que possuem plataformas de streaming, que pagariam esse imposto pela metade. Então, contra outras plataformas, pagariam 6%, a Rede Globo, com Globoplay, pagaria metade, 3%. E mais do que isso, você ainda estabeleceria uma cota mínima de conteúdo brasileiro baseado na quantidade e não na qualidade. As plataformas serem obrigadas a financiar séries e filmes não com base na sua qualidade, não com base na crítica, não com base no público, mas sim meramente uma produção mínima, quantitativa. Enquanto países que produziram leis bem-sucedidas de incentivo do audiovisual se preocuparam com a qualidade das produções, aqui a gente estabelece um mínimo de quantidade. Se você produzir esse mínimo quantitativo, a lei está atendida. Então, tudo isso, no final das contas, passa para o consumidor final, passa para o produtor de conteúdo do YouTube, passa para quem hoje assiste vídeos no YouTube, assiste vídeos no TikTok, passa para todos nós que assinamos plataformas de streaming. Todo esse custo passa para o consumidor final. E, além disso, reforço o que eu falei já, quando houve a primeira votação, foi colocada em pauta pela primeira vez o MOVER, um programa que deveria tratar de indústria automobilística, colocou a revogação da isenção para compras online, que nem é, nem existe mais uma isenção, por assim dizer, porque já está pagando ICMS, 16%, 17%. Mas o governo ainda quer colocar 60% de imposto de importação, cumulativamente isso dá 92% de imposto, enquanto o IBGE, por exemplo, gasta 6 milhões de reais para comprar camarão e comprar canapé para fazer festas para o IBGE. O IBGE, por alguma razão, precisa fazer festa e utilizar o nosso dinheiro para fazer essas festas. Por alguma razão, também, a primeira-dama precisa comprar um sofá de 100 mil reais, alegando que os imóveis, que os móveis do Palácio da Alvorada sumiram. Aí descobre que os móveis, na verdade, não sumiram e que ela comprou porque quis gastar o dinheiro do pagador de impostos, enquanto aumenta cada vez mais a tributação em cima das compras dos mais pobres. Agora o PT quer fingir que não tem nada a ver com essa taxação. Agora o PT quer dizer que não, nós apresentamos um destaque para tirar a taxação do projeto. Mas quem é que criou o Remessa Conforme? Quem é que tributou com o ICMS em primeiro lugar? Quem é o ministro da Fazenda que defende que se taxe o máximo possível para ele cumprir a sua meta fiscal? Fernando Haddad. Foi o PT que sempre defendeu essa taxação. Foi o PT que sempre defendeu essa tributação. Foi o PT que taxou as compras online e obrigou elas a pagar ICMS. E agora esse mesmo partido que quer fingir, depois que descobriu que não tem voto nesse plenário para aprovar a taxação de 92% em compra online, agora apresentou destaque. Agora está fingindo, não, nós somos contra esse texto. O que é que vem para a pauta dessa casa? Que tipo de taxação, que tipo de tributação vem a voto no plenário dessa casa sem que o governo concorde? Sem que o governo dê anuência? Sem que o líder do governo concorde na reunião de líderes? Sem que o líder do PT concorde na reunião de líderes? Toda tributação que é pautada em plenário é pautada com acordo com o governo. Agora querem fingir que o PT não tem nada a ver com isso. Que isso foi uma coisa da Câmara, de um deputado isolado e que o governo não tem nada a ver com isso. Taxaram no ano passado, estão tentando aumentar a taxação nesse ano e fingir que não tem nada com isso, pelo amor de Deus. O brasileiro não é bobo. Todo mundo vê que o governo quer arrecadar mais para gastar mais. E ainda o governo ainda mente no socorro dado ao Rio Grande do Sul. O presidente Lula tem a cara de pau por meio da sua Secretaria de Comunicação de dizer que está mandando 62 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Aí você vai ver a composição de 62 bilhões de reais. Antecipação de FGTS. Isso já é o dinheiro do trabalhador gaúcho, que já trabalhou para esse dinheiro. Não é o governo federal fazendo nenhuma bondade. Antecipação da restituição do imposto de renda. A restituição já teria de ser paga e aquele dinheiro já é do contribuinte. O governo federal não está tirando um centavo a mais para dar nenhum socorro para essas pessoas. O anúncio de 62 bilhões de reais, na realidade, quando a gente esmiúça, quando a gente olha investimento a investimento, não passa de sete bilhões de reais do governo. Praticamente dez vezes menos. É uma mentira, é uma farsa. Todo governo é baseado em propaganda. O governo Lula está mais preocupado com a comunicação do governo, com a comunicação das suas ações do Rio Grande do Sul, do que em efetivamente solucionar o problema. Está mais preocupado em colocar o interventor e criar um cargo para o pimenta, ganhar palanque eleitoral no Rio Grande do Sul, do que em solucionar a questão, do que solucionar o problema. E enquanto isso, enquanto toda essa tragédia acontece, o governo tenta, aproveitando toda a atenção da opinião pública em relação a essa tragédia, aprovar sem debater, sem discutir com a sociedade brasileira e contra a vontade da maioria dos brasileiros, a tributação das compras online e a tributação também dos serviços de streaming e das redes sociais. Dando, claro, um benefício para hoje o principal órgão de propaganda do governo federal, que é a Rede Globo, que faz assessoria de imprensa para o governo. Você vê os comentaristas, a imprensa deveria fiscalizar o poder, a imprensa deveria ser crítica em relação ao poder. Você vê o comentarista da Rede Globo, o sujeito basicamente está lá fazendo uma linha de defesa de decisões do Supremo Tribunal Federal, que é uma das principais fontes dos jornalistas e dos comentaristas da emissora, e a defesa das medidas do governo federal. E ataques e difusão de mentiras contra opositores. Dizer, não se pode mais falar que o governo está sendo ineficiente, que o Estado não está resolvendo a solução do Rio Grande do Sul, que isso agora é difundir fake news. Opinião contrária ao governo virou fake news e isso é corroborado pela Rede Globo, que faz assessoria de imprensa, e agora é beneficiado em projetos como esse, que cortam pela metade a tributação da Rede Globo e taxa todos os outros serviços de streaming. E taxa as redes sociais. Se é para fazer como no resto do mundo, nenhum outro país do mundo tratou a rede social como trata serviço de streaming. Nenhum. A gente vai estar criando mais uma jabuticaba brasileira, a gente vai estar criando mais uma anomalia no nosso ordenamento jurídico, a gente vai estar mais uma vez penalizando o consumidor, penalizando o pagador de impostos, enquanto o governo gasta mais de 3 bilhões de reais com viagens e diárias internacionais. Enquanto os ministros do Supremo Tribunal Federal tiram do ar o portal da transparência com as suas passagens e com as suas diárias, porque estão sendo expostos dos gastos ilegais que estão fazendo o mundo afora. Inclusive com financiamento de empresários que têm casos no Supremo Tribunal Federal. E o governo federal ainda tem um ministro, controlador-geral da União, que tem um escritório de advocacia e tem a Odebrecht como cliente. Aí ele vai ser o ministro responsável por negociar o perdão da multa do acordo de leniência. E o Comitê de Ética da Presidência da República diz que não tem conflito de interesse. Eu posso ser advogado da Odebrecht e ser o ministro que vai perdoar a multa da Odebrecht ao mesmo tempo. Tudo isso vai ser pago com o quê? Com a tributação que esse plenário pode aprovar nessa semana. Obrigado, presidente. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.